Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador Que nos quer bem, vai tudo bem, e aí, vai tudo bem com você? Bom dia pra você, acordaram bem? Que bom, que legal Estão fazendo os procedimentos dessa quarentena bem direitinho, lavando as mãos, ficando em casa Sendo obediente pra mamãe, pro papai, que bom, assim que a tia gosta Então, a nossa segunda aula de hoje é Ciências, todos pegam o livro, vamos lá Todo mundo já tomou seu banho, né? Que legal, pegaram? Então vamos lá, todo mundo pegando seu livro de Ciências, ó, o livrinho de Ciências Lá na página 63 Que nessa página, sabe o que que nós vamos falar? Do ar Mas é bom ter ar, né? Pra gente respirar Que legal Então vamos lá, a tia vai fazer um pouco aqui da leitura E sempre fazendo um pouco do comentário, certo? Então vamos lá, todos acompanhando a leitura O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar Chamada de atmosfera Sem ela, sem essa camada, viu? Sem ela, seria impossível existir vida no planeta Pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias Por que que acontece? Durante o dia um pouquinho mais quente, né? E a noite um pouquinho mais fria Mas tudo no seu limite Mas por que que tudo acontece no limite? Por causa da camada chamada de atmosfera Essa camada que nos ajuda a controlar o tempo que nós vivemos A atmosfera, ela funciona como regulador de temperatura do planeta O ar, ele é composto por uma mistura de vários gases Como o gás carbônico Aliás, como o gás carbônico Nitrogênio e oxigênio O oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos Saber por que que ele é indispensável? Porque é o gás que faz com que os seres tenham vida O gás nitrogênio é o gás mais abundante O gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem o próprio alimento Podemos perceber a presença do ar em várias situações Em diversos lugares Quando observamos bola voando no céu ou pipa Percebemos o ar da atmosfera Percebemos que as folhas balançam O vento que sentimos Também nos mostram Presença de ar O ar Ele é puro Puro quer dizer Ele não tem cor Ele é inodoro Não tem cheiro É insipto Não tem sabor Ele está presente No solo Na água Nos vegetais No corpo humano E dentro dos objetos Como por exemplo Um balão A gente não percebe lá A gente não vê Mas percebe que lá existe ar Então O vento É um ar em movimento Podemos perceber a existência do ar Por meio dos ventos Eles podem ser classificados em fracos ou fortes Depende da intensidade A gente percebe quando ele está fraco Quando ele está forte Depende da intensidade Que vocês observam bem aqui Esta figura aqui Aqui está aparecendo o ar Esse ar que está aparecendo Ele é chamado de brisa Brisa É um vento fraco E agradável Chamamos a brisa O ar que movimenta De forma suave É quando ele balança as árvores Espalha sementes E nos refresca Essa é a brisa É um ar fraco E bem agradável Temos outro tipo de ar Que é a ventania É quando está mais forte O vento está mais forte Há momentos que o ar Movimenta com mais força Que é a brisa Sendo que Sendo até difícil Andar Contra o vento Contra a ventania A poeira levanta Formando por vezes Redemoinhos Os ramos das árvores se quebram Telhas São arcadas Desculpa São arrancadas das casas E muitos danos São causados A construções E a natureza Quando o vento Ele é muito forte O vento forte Ele é chamado De ventania Ele causa Vários danos Da natureza Ele pode derrubar Uma árvore Ele pode derrubar Uma casa E assim por diante Aí nós temos aqui O furacão O furacão É um vento Muito forte Esse que é forte mesmo Os furacões Ou chamam-se de Tufões São ventos muito fortes Capazes de provocar Grande devastação Como a destruição De casas E plantações Até mesmo Vocês observam Que tem um carro aí Se ele passar Próximo Essa ventania Ou seja Esse furacão Que está acontecendo Corre risco De levar até o carro Certo? Então vamos ver A direção E a velocidade Do vento Ó Existem Alguns aparelhos Usados Para indicar A velocidade E a direção Do vento Vamos lá Ver que aparelhos São esses Tem alguns citados No livro de vocês aí Que vocês podem também Observar no livro Esse aparelho aqui É chamado de biruta Essa biruta aqui Ela indica A direção Do vento É um aparelho Indispensável Ao aeroporto Pois os aviões Só devem Levantar o voo E aterrissar No sentido Contrário Do vento Pode observar aí Bem interessante Não pode faltar Nos aeroportos Aqui nós temos O catavento Aí no livro de vocês Vocês observam Que também tem um catavento Só que é diferente Tem vários tipos De catavento Mas o catavento Ele indica A direção do vento De uso doméstico Atualmente é utilizado Também de forma Decorativa em casas Pode observar E já o anemômetro Ele mede a velocidade Do vento É usado Nos observatórios E nos aeroportos É por meio Do anemômetro Que os meteorologistas Conseguem fazer Uma previsão De quanto tempo Uma massa de ar Levará Para chegar A um determinado local Bem interessante Né? Esse aparelho aqui Ele mede A temperatura do ar Quanto mais quente Fica a superfície terrestre Devido a incidência Dos raios solares Mais aquecido Será o ar Que está próximo a ela A temperatura do ar É medida Como um aparelho Que fica exposto Num ambiente Chamado de termômetro Termômetro Esse aparelho aqui Ele mede a temperatura Do ar E ele é chamado De termômetro Vocês observem Mais o livro De vocês Dão mais uma lida Entenderam? E vamos responder Lá na página 66 E 67 Ok? Então beijo Até a próxima aula Tchau 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 Tchau